Estou muito feliz de estar aqui por primeira vez Com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer Quero glorificar o Senhor por a vida do pastor Andrés Da pastora Feliz de ver o Andrés, meu amigo Que Deus abençoe E cada um de vocês que tenho certeza Que Deus... Obrigado, moreninha Simpático, Eli Aleluia Oh, volta, moreninha, volta Coloca a lama, se Ele já subiu Olha, a Bíblia fala Que quem honra um mestre Em qualidade de mestre Tem galardão de mestre Quem honra um doctor Em qualidade de doctor Tem galardão de doctor Agora quem tan somente E dá um copo de água fria A um profeta Tem galardão de profeta Agora Que... Que é mais fácil Preparar um almoço para um doctor Preparar uma janta Preparar uma janta Para um mestre E a meio dia Lo aceita Lo aceita Lo recebe Como um profeta Aperta uma janta Aperta minha mão Por que está sentado Por que está calado Fica em pé Então glória a Deus Eu estou sentindo poder Seja profeta agora Isaías 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 escutou Na conversação do céu E ele escuta A seguinte pergunta A quem enviaremos Aleluia Aleluia Como um homem Mas tem um porcentagem De loucos Que mesmo que a pergunta Não seja para eles Estos estão preparados Para responder Quando Isaías Fala Esme aqui Em forma instantânea Fala comigo Instantânea Não, não Fala como brasileiro Com mais força Instantânea Um serafim Começou a voar Porque quando um homem Se posiciona Na terra Ele provoca Movimento Em o seu Eu estou ficando Eu estou ficando Arrepiado Vou falar outra vez Quando um homem Se posiciona Na terra O seu Se começa A movimentar Cutuca alguém E fala Não sei você Fala Não sei você Mas hoje Eu vou fazer voar Um serafim Só quem vai provocar Movimento no céu Vá para sua boca Dá glória a Deus Isso aí Ainda não estou pregando Tá bom Só estou falando um pouquinho Para vocês se acostumarem A meu sotaque Eu sou chileno Inteligente Casei com brasileira Aleluia Viré especialista Em bolsa E zapato Aleluia Meu irmão O serafim Começou a voar Em o seu E ele Ele foi Para o trono A pegar Uma brasa De fogo Então Uma actitude Na terra Provoca que Uma criatura Celeste Se movimente No seu Só que O movimento De ela É totalmente Intencional La actitude De um profeta Na terra Provoca Uma liberação Do trono Você não precisa Pegar microfone Você precisa Ter a actitude Certa Você não precisa Ser famoso Você precisa Ser cheio Del Espírito Santo Agora eu falo Na Bíblia Que o serafim Pegou um tenaz Grita comigo Tenaz Para pegar La brasa De fogo E chama Atenção Pastores Amigo Ele pegar Um tenaz Pastora Para pegar Uma brasa De fogo Porque o serafim É um ser De fogo Ele não precisava Pegar um tenaz Só que As criaturas Celeste Sabem Que o fogo Do altar Quema o fogo Por isso Quando você adora Posso falar Como brasileiro Quando você adora Os demonios Dan um ninja Porque os demonios Sabem que o fogo Do altar Agora está preparado Para dar um grito Está preparado Porque brasileiro Gosta de gritar Uhul O que o serafim Não pegou Com sua mão O profeta Pegou Com sua boca Por o amor De Deus Não fala Grita para alguém Deus colocou poder Na tua boca Deus colocou poder Na tua boca Deus colocou autoridade Na tua boca Deus colocou algo grande Na tua boca Deus colocou um milagre Na tua boca Quem acredita Grita Adora Pura Abra tua boca Aleluia Estou sentindo O poder de Deus Obrigado Por me convidar Obrigado Eu primeira vez Que vou A uma vigília A uma segunda-feira Hoje você vai voar O crente comum Toma Red Bull Porque Red Bull Dá asas Mas Pentecostal Voa com fogo Eu quando Cheguei ao Brasil E eu sonhava Um dia pregar E eu queria fazer Uma pergunta Que todo pregador faz E a igreja expluge Tem um Pentecostal aqui Brasileiro é doido Jesus Só que Brasileiro é milagroso Porque Brasileiro pode estar Pobre, pobre Você fala Churrasco Aparece dinheiro E se você fala Picanha Ele fica arrepiado E se tem gordurinha Fala em língua Estranha Libro de Éxodo Não sei como se fala Não sei como se fala Éxodo Libro de Éxodo Capítulo 15 Versículo 23 A versículo 25 Amigo Amigo Camisa branca Ven Coloca a mão Posso falar com microfone No mundo espiritual No mundo espiritual Você é conhecido Como louco Ele fica Falando em língua Em la rua Ele fica Sentindo o poder Em todo lugar A soledão Te abraçou E existe uma decepção Do passado Que Deus vai quebrar hoje Abre o braço Quando eu te falo agora Você vai abraçar Porque o Espírito Santo Te vai abraçar E você vai receber Uma nova unção Porque o desejo De teu coração De pregar a palavra E ganhar pessoas Para a obra do Senhor Subiu com aroma agradável A presença de Deus Abraça Agora Eu estou sentindo algo de Deus Eu estou sentindo algo de Deus Onde tem um adorador? Onde tem um adorador? Ele está aqui Se chama Espírito Santo Livro de Éxodo Capítulo 15 Versículo 23 A versículo 25 Então chegaram a Mara Mas não puderam beber As águas de Mara Porque eram amargas Eram Por isso chamou-se Lugar Mara E o povo E o povo murmurou Contra Moisés Dizendo Que temos De beber Fica aqui comigo E ele clamou Ao Senhor E o Senhor mostrou-lhe Uma árvore Um madero Que lançou nas águas E as águas Se tornaram doces Ali lhe deu estatutos E uma ordenança E ali os provou Eu quero falar hoje Alegria Em meio da amargura Aleluia Fala com força Para alguém Em meio dessa crise Deus vai te sorprender Ai Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus La Bíblia La Bíblia fala Que Moisés Atraviesa o deserto Com o rebaño De yetro Su sogro Moisés Va con o rebaño De su sogro De un lado Del desierto Para o outro Lado Del desierto Moisés Habia aprendido Atravesar El desierto Con un rebaño Que no era Deli Moisés Aprende Atravesar El desierto De un lado Para o outro De un lado Para o outro Con un rebaño Que no era Deli Quando Deus Vio Que Moisés Habia aprendido O Señor Falou Agora El está Preparado Para atravesar O deserto Con meu rebaño Deus Permite Que Moisés Aprenda A cuidar O rebaño Que no le Perteñecía Antes de Colocar O rebaño Que era Do Señor Tu tienes Que entender Que Deus Primero Te ensina Con aquel Que no Que no Es de Você Quien No sabe Cuidar Y administrar O multiplicar Aquel Que no Es de Você Deus Nunca Le da Cosas Grandes Por Por isso O rebaño De Moisés O rebaño Que Moisés Cuidaba Era de Yetro Su sogro O rebaño Que Jacob Cuidaba Era de Labán Su sogro O rebaño Que José Cuidaba Era de Jacob Su pai El machado Que caiu No Río Jordán O filho Do Profeta Falou Ay Señor Ay Señor Era Emprestado Las Bochillas Onde Se Multiplicó O Aceite Eran Emprestadas Los Talentos Que Se Multiplicaron Eran Emprestados As Minas Que Se Multiplicaron Eran Emprestados Então Mi Irmão Como Falan Los Brasileiros Chira O Cavalo De A Chuva Porque O Que Você Tem No É De Você Moisés Atraviesa El Deserto Y Cuando Atraviesa El Deserto Una Sarsa Común Grita Com 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 Se Ascendió Cuando La Sarsa Se Ascendió Fala La Biblia Que O Anjo Desce Sobre A Sarsa Ainda Não Estou Pregando Estou Em Introdução Aleluia Chama Atenção Que Moisés Não Se Impactou Com Um Anjo Se Impactou Com A Sarsa Todo Homem Que Fica Tempo Longe Da Presença De Deus Se Impacta Com Reações Da Terra E Não Com Reações Do Céu Então Não Adianta Você Explicar Alguém Que Está Longe Da Presença Do Senhor Cosas Sobrenaturais Porque Ele Não Se Vai Impactar Com Sobrenatural Ele Só Se Impacta Com Natural Por Por Isso Deus Está Levantando Uma Geração Que Vai Provocar Que Lo Natural Vire Sobrenatural Aleluia Eu Estou Com Bondade De Se Corriendo Acá Dentro Aleluia Grita Para Alguém O Natural Vai Virar Sobrenatural O Natural Vai Virar Sobrenatural O Natural Vai Virar Sobrenatural Eu Não Sei Por Que Está Em Silencio Você Eu Não Sei Por E pior Ainda Deus Fala Como Moisés Fala Moisés 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 Levava 40 Anos Intentando Sepultar Su Verdadeira Identidade Moisés Era Um Fugitivo Moisés Era Um Asesino Deus Nos Llama Moisés Em Su Melhor Momento El Melhor Momento De Moisés É Quando Ele Tinha 40 Anos Príncipe De Egipto E Jose Fui Escribiu Que Ele Era General E Ele Dirigiu As Tropas De Egipto Para Derrotar A Etiopia Moisés Era Poeta Moisés Era Músico Moisés É O Único Homem Da Bíblia Que Mudou Louvor Do Céu Que Está Falando Passo Victor Hugo Apocalipse Capítulo 15 Quando La Multidão De Toda Língua Toda Raça Toda Nação Estava Preparada Para Cantar O Senhor Falou No Hoje Vamos Cantar O Cântico De Moisés Está Ficando Arrepiado O Céu Cantou A História De Um Homem Você Fica Reclamando Por Os Problemas Fica Reclamando Por A Provações Só Que Tua Dor Vai Virar Canção En Quanto Você Reclama O Anjo Está Escribendo Tua História En Quanto Você Chora Uá Eu Estou Sente O Poder De Deus Eu Quero Liberar Uma Palavra Profética Se Você Precisa Pouquinho Levanta Uma Mão Más Ou Menos La Tua Mão Agora Se Você É Um Profeta Loco Se Prepara Para Gritar Correr Escute Bem Aleluia Vão Cantar Tua História Moisés Deus Deus Llama Moisés En Su Melhor Momento Deus Llama Moisés En Su Pior Momento No Se Escandaliza Conmigo No Mas Quando Deus Chamou Moisés Moisés Era Un Fracasado Levava 40 Anos Fugiendo De Su Llamado En 40 Anos No Consiguiu Ter Su Propio Rebaño Pastoreaba El Rebaño Do Sogro En 40 Anos No Consiguiu Tener Sua Propia Tribu Morava Con Sogro So Que Sabe Lo Lindo Da Historia Que Deus Especializa En Levantar Fracasados Está Preparado Para Dar Un Grito Aleluya Ese Fracaso Que Você Vivió En Cualquier Área De Sua Vida Só Tem Un Motivo Deus Te Queria Levantar Por Favor Grita Para Alguém O Que Você Chama De Fracasso Deus Chama De Promoção O Que Você Chama De Fracasso Deus Chama Aleluia De Um Novo Tempo Uma Novo Temporada Eu Estou Sigendo Que Hoje Alguém Será Promovido Deus Eu Já Vou Comenzar A Pregar Tá Bom Fica Tranquilo Que De Graça Deus Fala Moisés 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 Nació Hebreo Creció Como Egipcio E Se Desenvolvió Como Medianita Moisés No Sabia Quem Ele Era Só Que Quando Deus Los Lama Los Lama Por Seu Nome Porque Deus Só Lama Homem Que Tem Identidade Enquanto Você Fica Gastando Tempo Em Imitar Alguém Deus Nunca Te Vai Chamar Aleluia Jesus Estou Sinhendo O Poder De Deus Deus Fala Moisés Moisés Deus Fala Nome De Duas Vezes Deus Gostava De Gosta De Chamar Duas Vezes Abraham Abraham Moisés Moisés Josué Josué Samuel Samuel Gedeon Gedeon Deus Llamaba Deus Llamaba Mas Mas por que Pastor Porque Porque Salmista Escribió Una Vez Deus Falou Duas Vezes Yo Ouví Moisés 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 Fica Olhando Y Fala Esme Aquí Moisés Agora No Tinha Aparência De Príncipe Tinha Aparência De Pastor Moisés Por que Estás Olhando Para Pastor Andrés Está De Aniversario Disimula Moisés Moisés Que Deus Te dará Algo Para Te Usar Lo Que Você Necesita Já Te Dio O Que Você Necesita É Revelação Para Saber Que É Lo Que Deus Vai Usar Por Eso El Poquinho De Aceite La Viúva Ya Lo Tinha Em Casa O Poquinho De Farinha Aceite La Otra Viúva Ya Tinha Em Casa Aleluia Lo Que Deus Va Usar Deus Já Colocou Na Tua Casa Aleluia Que Tem Sua Mão Uma Vara Coloca La Vara No Chão Me Ajuda Pastor André A Falar Este Pedacinho Para Que Eles Comprendam Bem Por Favor Moisés O que Você Tem Nas Suas Mãos Moisés O que Você Tem Nas Suas Mãos Uma Vara Senhor Então Coloca A vara No Chão Quando Moisés Coloca A vara No Chão Ela Vira Uma Cobra Moisés Nunca imaginou Ele Caminhou 40 Anos Com Uma Cobra Na Mão E Ele Não Sabia Que Amor Porque Quando Deus Está Dirigindo Seu Ministério Até As Cobras Te Ajuda A Caminhar Aleluia Moisés 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 Coloca A vara No Chão A vara Vira Uma Cobra Moisés Fica Assustado Aí Deus Dá Uma Segunda Ordem Moisés Pega Cobra Fala 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 Bíblia Que a cobra Moisés 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 Pega Cobra Eu Imagino Mas Senhor É Uma Cobra Aí Deus Fala Assim Moisés Moisés Você Se Esqueceu Que Antes Ela Era Faz Um Minuto Atrás Faz Um Minuto Ela Era Uma Vara Moisés Você Não Pode Se Esquecer Quarenta Anos De Vara Por Um Minuto De Cobra Você Não Pode Esquecer Moisés Toda Uma Vida De Serviço Por Um Minuto De Moisés Pega Essa Cobra Quando Moisés Pega A Cobra A Cobra Vira Uma Vara Nunca Se Esqueça Que A Cobra Pode Voltar A Ser Vara Wow Come Do Que Vai Depender Do Que Isso Vai Depender Vai Depender Do Tipo De Moisés Que Pega Ela Se É Moisés Comum Ele Vai Levar Uma Mordida Da Cobra Se É Moisés Com São A Cobra Vai Virar Missionária Vai Virar Levita Vai Virar Profeta Vai Virar Evangelista Come On Igreja Jesus Jesus Aleluia Aleluia Tem Alguém Arrepiado Aqui Vou Falar Algo Para Satanás Ficar Endemoniado De Raiva Deus Está Levantando Uma Geração De Ex Cobras Sabe Por Que Porque Miami Deus Levantou Moisés Que Pega Cobra E Vira Vara Que Pega Cobra E Vira Vara Que Pega Cobra E Vira Vara Quem Apredita Pula E Da Glória A Moisés Moisés O clamor De Meu povo Subiu A minha Presença Em outras Palavras Moisés Eu não estou Falando Com você Porque Você Clamou Não estou Falando Com você Porque Você Orou Não estou Falando Com você Porque Você Jejuou Só estou Falando Porque Meu povo Clamou Ni Sempre Deus Faz Algo Com você Por Tua Causa A Maioría Das Veces Deus Faz Porque Tem Alguém Clamando Deus Permite Que Outros Clamen Para Activar Tu Ministério Aleluia No Se Está Entendiendo Glória A Deus Aleluia Deus Falou Moisés Volta Mas Senhor Volta Mas Mas Senhor Quando Me Pergunten Qual É Tu Nome Que Vou Falar Moisés Moisés Fala Que Eu Sou O Que Sou En Outras Palabras Moisés No Adianta Te Explicar Que Você Não Vai Entender Só Que No Camino Você Vai A A A Que Eu Soy De Humana No Camino Você Vai Aprender Que Eu Soy Deu Que Abre Mar Vermelho No Camino Você Vai Aprender Que Eu Soy Deu Todo Poderoso Que Da Água Da Rocha Você Tem Que Entender Aleluia Que A Deus Você 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 Conhece No Camino Moisés Abelinho Venia Venia Andando Ele Venia Andando Só Que A Diferencia Que Quando Ele Saiu Para Michián Aleluia Ele Saiu Sozinho Agora Ele Estava Voltando Con La Nube Los Demônios Ficaram Asustados Por Que Porque No Deserto Estava Passando Una Nube Onde No Há Sombra Agora Há Sombra Agora Moisés Não Venia Sozinho Venia Com O Anjo Do Senhor Aí De repente Um Demônio Fala Si Patr Isso Está Na Bíblia Não Eu Estou Imaginando Mas Patr Você Imagina Muitas Coisas Fiquei Três Dias Disney Aí Meu Irmão Venia Andando Moisés E O Demônio Falando Quem É Moisés Não Não Pode Ser Moisés Por Que Porque Moisés Fracassou Moisés Desistiu Faz Muito Tempo Moisés Abandonou Su Ministério Moisés Abandonou O Propósito Não Pode Ser Moisés Ele Fala É Moisés É Moisés Satanás Não Podia Acreditar Aleluia Que Aquel Que Havia Fracassado Deus Agora Havia Levantado Então Eu Quero Que Você Me Ajude E Você Vai Gritar Para Três Pessoas Chegou A Tua Hora 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 Do Ministério Não Acabou Ele Está Começando Papai Vem Papai Papai Vem Vem Papai Me Ajuda Coloca Coloca Tua Mão No Corazón De Tu Pai Quando Inferno Pensou Que Tu Ministério Havia Acabado É Quando Deus Decidiu Te Levantar O Senhor Revelou Que Ele Te Está Dando O Livramento De Um Infarto Al Coração Hoje Não Iba Ter Aniversário Não Iba Ter Culto E Em Todo Lugar Iban Falar O Pastor De Miami Está De Luto Só Que Deus Decidiu Extender Tua Vida Ele Está Limpiando La Arteria Esquerda De Tu Corazón Ele Está Renovando Tua Forza Espírito Santo Que Ele Se Cheio De Tua Glória Agora 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 Da Glória Da Glória Por 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 Grita Para Alguém Moisés Está Llegando Moisés Está Llegando Grita Para Alguém Moisés Está Llegando El Fracasado Está Llegando Quen Acredita Quen Acredita Da Un Grito De Glória Moisés Llega Para Libertar O Povo Toda 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 Vida Hemos Ouvido Que Moisés Libertó El Povo Só Que La Verdad Que Libertó El Povo Fue José Fala Por Qué Porque Fue José Que Profetizó Moisés Só Ejecutó Se No Pegó Fue José Que Profetizó Cuando Sale De Aquí Leve Mis Osos Moisés só executou A profecia que Deus, que José entregou Nem sempre você é um profeta Mas sempre pode ser quem executa a profecia Moisés chega para libertar o povo E já depois disso vou direto para o mensagem Vou terminar, fique tranquilo Que o mensagem são 15 minutos Irmão Moisés chega para liberar o povo da escravidão 400 anos de escravidão Só que fala na Bíblia que Deus falou para Moisés Moisés fala com o povo Que quando estão saindo de Egito Eles falam com os egípcios Para os egípcios dar ouro e prata A Bíblia não fala que os egípcios dieron porque queriam A Bíblia fala que havia uma chave, um código Qual era o código? O povo tinha que pedir Tem muitas coisas que você não recebe porque você está esperando Muda o chip da tua cabeça Você fala vamos pregar Não estou esperando em Deus Vamos fazer a obra Não estou esperando em Deus Vamos, vamos cantar Não estou esperando em Deus Tem 90% do povo esperando Fica esperando Assistindo Netflix La usurpadora Grey Anatomy Deus está falando com a pastora É complicado Grey Anatomy Porque depois Eu chego em casa E minha esposa me começa a mexer no óleo Me abre a boca Porque ela viu no capítulo Esperar humanamente Não é o mesmo que esperar espiritualmente Esperar humanamente Ficar em uma atitude passiva Esperando que algo aconteça no futuro Agora esperar espiritualmente diferente Como assim pastor La Bíblia fala Os que esperam um Senhor Saltarão Pularão E não se cansarão Quem está esperando um Deus Pura Quem está esperando um Deus Grita Quem está esperando um Deus Adora 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 Minha mãe Minha mãe Fazia faxina Minha mãe Era faxinera E eu venho de uma família Muito pobre 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 Que pobreza Pobre Deitávamos quatro irmãos Em uma cama de solteiro Dormíamos tan apertados Que soñábamos A mesma coisa Que pobreza Irmãos Não tínhamos Ni piolos Porque os piolos falavam Não Esse é muito pobre Quem foi pobre Alguna vez Levanta a mão Ah Te hizo ricos Aqui Eu vou saber Se você foi pobre Alguna vez Que faze o pobre Quando o shampoo Está acabando Jesus te achou Você não levantou a mão Pobre Pobre coloca água E Deus É tão fiel Que quando A garrafinha Tem shampoo Dá espuma Mas quando você Coloca água Dá muita mais espuma Que faz o pobre Quando a pasta De dente Acaba Aperta Meu irmão Eu apertava tanto Que mi dente Ficava escrito Colgate E pobre Não desiste Porque quando Já não consegue Tirar nada Mais Ele E faz assim A bênção É para o primeiro Que faz assim O problema Que ele que entra Depois para o banheiro Já encontrou O trabalho feito Ele coloca água E faz de novo Aí minha mãe Fazia fascina E toda mulher Que trabalha Em casa Fazendo fascina Sabe que Hay gavetas Que não pode abrir Hay quartos Que não pode Fazer fascina O lugar Donde Os donos De casa Tem a joia Tem o ouro Tem os dólares Tem o dinheiro Tem as coisas Que tem valor A fascinera Não tem acesso E quando Uma fascinera Entra a esse quarto Entra em uma aprovação Tremenda Porque qualquer coisa Que perde a casa A primeira culpável É a fascinera Mesmo que ela Não tenha feito nada Havia muitos Hebreus Que trabalhavam Na casa De os egípcios Como José Trabalhou na casa De potifar Então quando Eles faziam fascina Ou trabalhavam Eles sabiam Que havia lugares Que não podiam entrar Havia objetos Que não podiam pegar Havia uma caixinha Que eles não podiam pegar Só que quando Moisés chegou A história mudou Porque a chegada De um profeta Te muda De estação Você não está pegando Vou repetir Aleluia O passo de um profeta Te promove O passo de um profeta Te dá acesso O passo de um profeta Leva teu ministério A outro estado A outro nível Aleluia A outra temporada E esta noite Eu não estou aqui Como um pastor Emigrante Eu estou aqui Como um profeta Aleluia Porque Deus está declarando Um novo tempo Para a coinha De Miami Eu preciso liberar Uma palavra Preciso liberar Uma palavra O Senhor O Senhor me está mandando Te falar Pastor André Que este local Te data De validade Deus já preparou Um galpão Para milhares De pessoas Deus já preparou Ai eu estou sentindo O poder de Deus Aleluia Não será Em uma igreja Americana Não será Em uma igreja Hispana Deus está colocando Um prédio Na tua mão Receba agora Eu estou sentindo Algo de Deus Eu estou sentindo Algo de Deus Dá um grito Dá um glória Se é uma caixinha Que ninguém pegava Até que Moisés chegou Porque quando Moisés chegou Os próprios egípcios Pegaram a caixinha E colocaram Em namau Do povo hebreu Aconteceu Uma transferência De riquezas Não sei se está Compreendendo O que está acontecendo No mundo espiritual Deus vai transferir Propriedades Deus vai transferir Companhias Deus vai transferir Projetos Eu vou liberar Uma palavra Aleluia Deus vai transferir Aleluia Finanças De los egípcios Finanças De americano Deus vai transferir E vai colocar A teu amado Algo Número Que você nunca viu Número Que você nunca experimentou Deus está Transfriendo Deus transfiere Riquezas Você tem que ter Lectura espiritual Algo está saliendo Dualtar Por favor Grita para Unas tres personas Se liga Porque algo Está saliendo Dualtar Está saliendo Una unção Dualtar Está saliendo Una unção De prosperidade Dualtar Está saliendo Una unção De multiplicação Dualtar Algo está saliendo Inteligente Algo está saliendo Algo está saliendo Deus está promovendo Alguém Deus está levando Alguém A um novo nível Espiritual Por amor De Deus Dei un minuto Para tomar Uma actitude Algo está acontecendo Algo está acontecendo Algo está acontecendo Algo está acontecendo Deus está liberando Deus está liberando Deus está liberando Deus está liberando Está sendo transferido Deus está transferindo Deus está transferindo Deus está transferindo Deus está transferindo Hay una transferência De unção Hay una transferência Financiera Hay una transferência De projetos Hay una transferência De empresas Hay una Yo estou sintiendo Poder de Deus Onde están Los adoradores Onde están Los profetas Abre tua boca Abra tua boca Abra tua boca Deus me está mandando te falar Que a partir de hoje Aqui na Flórida Deus não te trouxe para passar pobreza Deus não te trouxe para passar humilhação Deus não te trouxe para passar Amigo volta Pega uma caneta Pega uma caneta espiritual Começa a desenhar notas musicales Diseña 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 notas musicales Deus vai te dar dois presentes hoje Aleluia Ele prometeu que te ia dar uma música E Ele está liberando essa música hoje Essa música será cantada em todo Brasil Essa música será cantada em toda América E Deus me está mandando te falar Que Ele vai tocar o vientre da tua mulher Porque está começando um novo tempo Cheia Deus está transfiriendo 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 Dá um grito de glória Ele está aqui Está preparado, o povo entrou pobre, saiu rico Vou repetir para você pegar O povo que entrou pobre, saiu rico Entraram como uma família, saíram como uma nação Há uma nação profética em seu ventre, pastora Posso pegar a sua mão? Quando seu esposo me perguntou se eu podia vir Minha primeira resposta ia ser não Porque eu amanhã estou voltando para Brasil Quando eu ia falar não, o Senhor me falou Você tem que ir Eu falei, mas o Senhor vai ficar tão apertado Me falou, te estou levando por causa da esposa dela Eu falei, mas o Senhor, o que está acontecendo? Te vou levar para ativar a unção profética que coloquei nela A partir de hoje não serás conhecida como a esposa do pastor André Fernandes A partir de hoje serás conhecida como a profeta cheia do Espírito Santo Agora, agora, agora Eu estou sentindo algo de Deus, aleluia Só quem está sentindo o poder de Deus Pula, grita, agora O povo saiu, o povo Como se fala, o povo saiu Saiu, o povo Me ajuda, fica uma mulher atrás dela Vai mais rápido Deus está renovando a unção agora 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 Amém. Amém. Aleluia, acabó el tempo da escravidão, acabó el tempo de Egipto, acabó el tempo, llegó el tempo, aleluia, de tu ministerio, llegó el tempo da tua familia, llegó el tempo. Aleluia, eu consigo ouvir pensamentos, você não está me deixando pregar. Aleluia, não só que não é algo negativo, é algo bom, porque ele está querendo que Deus fale com ele. Esta senhora usa ele, dame uma palavra, confirma Senhor, confirma, vem, põe a mão assim. Posso falar com o microfone? Tu mulher está aqui. Está com a criança, posso falar com o microfone? Me autoriza? Aí vem a criança. Você sabe que ainda vai ter uma menina, certo? Você sabe. Tu clamor subiu a presença de Deus. Posso falar com o microfone? Me autoriza? Você está encasado, sou de milagre. Porque Satanás já fez tudo para acabar com o casamento de você. Você queria ir embora. Você falou, não estou aguentando mais, não estou soportando mais. Só que ele começou a aclamar ao Senhor, falou, Senhor, não deixa que minha esposa vá. Sabe que Satanás quer destruir o ministerio? Por o chamado pastoral de tu filho. Pega a criança no colo. Pega a mão de tu marido. A resposta é sim. Aleluia! Espírito Santo, enche-los agora. Agora, 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 agora. Está abriendo uma transferência. Faça assim. Você tem um manto de sacerdote. Deus te deu sabedoria. Você, no mundo espiritual, é conhecido como mestre. Deus te deu uma inteligência diferente. Você, no mundo espiritual, você é um homem prudente, um homem de carácter, um homem honesto. Deus decidiu transferir riquezas americanas para o teu amado. Espírito Santo, agora, 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 agora. Que Ele não resista a tua presença. Agora, agora, agora. Você que está em pé assim, tem um minuto para pegar meu amado. Corre. La moça inteligente, também fica aqui. Você foi inteligente agora. Fica ali. Fica com a mão assim. Quando você se colocou em pé e fez assim, eu vi um pó que brilhava descendo sobre a tua cabeça. E o Senhor me falou, chama a ela e fala para ela que o que foi um fracaso na sua vida, eu vou provocar que seja momento de glória. E o Senhor me falou, chama a ela e fala para o teu amado, chama a ela e fala para o teu amado. Quando eu te fala agora, você vai levantar a espada e vai gritar um glória a Deus. E uma nova unção vai descer sobre a tua vida. O tempo de silêncio acaba hoje. O tempo de se esconder do ministério acaba hoje. Está preparado para receber um som? Agora, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. O Espírito Santo, enche, enche, enche. Eu vou terminar para que não se canse. Você é amada. Tu coração de serviço tem agradado a Deus. Senhor, que é um som que está na minha vida, toque ele agora. Agora, agora, agora. O povo saiu, todo era festa. Saíram ricos. Só que você tem que entender que você só pode levar aquilo que você consiga ganhar. Porque um quilo, no começo do caminho, é só um quilo. Só que esse mesmo quilo, depois de horas, vira 50 quilos. Muito crente não chega ao objetivo, porque leva mais daquilo que pode levar. E no deserto, o ouro não vale nada. O povo saiu rico com uma riqueza que não podiam gastar. Então, você tem que entender que a riqueza que Deus coloca na tua mão, não para você gastar, senão para você ofertar. Porque quando o povo estava no deserto, Deus falou, Moisés, fala com o meu povo, que oferte. Então, tem coisas que Deus coloca na minha mão, que não são para mim. Tem coisas que Deus coloca na tua mão, que não são para ti. Só que o povo saiu, marchando no deserto. Moisés virou pastor de mais de um milhão de pessoas. Quando chega em frente ao mar, você conhece a história. Deus fala, por que clamas a mim? Pega a vara e extende a vara. Qual vara? A vara que era cobra, a cobra que virou vara. O que? Moisés, extende a vara que era cobra, a cobra que virou vara. Sabe o que um religioso não entende? Que Deus abriu o mar vermelho com uma cobra. Entendeu? Moreninho, fala isso com o microfone, vem. Deus abriu o mar vermelho, Deus abriu o mar vermelho com uma vara, que foi cobra. Cuidado. Que ex-cobras provocam milagres. Um mar se abriu, já vou terminar. Cuanto tempo demorou se abrir o mar? Foi instantáneo. No, demorou toda uma noite. Por isso a Bíblia fala, o choro pode durar. Mas a la mañana vendrá a alegria. Se abriu o mar. E diz a Bíblia, em canxi com Moisés, Moisés falou. Tu, Senhor, que sopraste desde tu trono. E as ondas se levantaram como duas grandes muralhas. E o chão ficou duro como hielo. O povo começou a passar. O povo começou a atravessar. Olha para mim. Iba Moisés. De seu lado, iba Miriam. Do outro lado, iba Arão. Atrás, iba Josué. Pouco mais atrás, iba Ur. Mais atrás, iba Caleb. Aleluia. Ele equipe de Moisés. Outro dia vou pregar isso. Aleluia. Você precisa de um equipe como o de Moisés. Para pastorear milhões. Você precisa de uma Miriam. Uma profeta. Você precisa de um Arão. Um pastor. Você precisa de um Josué. Um sucessor. Você precisa. Aleluia. Um Caleb. Visionário. Você precisa de um Ur. Para te fortalecer. Quando eles passam por o mar. É o primeiro acuário da história. Eles iam andando. E os tubarões iam passando. Quando eles passam. Fala a Bíblia que Miriam pegou o tamboril. E quando ela pegou o tamboril. Todas as mulheres pegaram o tamboril. E Miriam começou a cantar. Sabe o que chama atenção pastor. Que Miriam tinha mais de 80 anos. Aleluia. Quem provocou a festa. Foi uma mulher de mais de 80 anos. Quem continuou a festa. Foi Moisés com 80 anos. Quem continuou a festa. Foi Arão com mais de 80 anos. Nunca é tarde. Para provocar uma festa. Aleluia. Eu estou sentindo o poder de Deus. Eu necessito. Andrés me ajuda. Me ajuda. Aqui não vem. Me ajuda. Repite comigo. Meu amigo. Por favor. Aleluia. Aleluia. Miriam pegou o tamboril. Miriam pegou o tamboril. Miriam pegou o tamboril. Aleluia. E começou a festa. E começou a festa. Sabe o que me deixa louco? Que a mesma profeta. Que tirou Moisés do mar vermelho. Foi a mesma profeta. Que tirou do rio Nilo. Quando Moisés foi colocado no rio Nilo. Miriam. Vinha correndo do lado. Profeta de Deus. Não atrapalha o seu caminho. Fica pertinho de você. Fica pertinho de você. Quando Moisés fica perto da fila de faraó. Precisa que todo mundo grite. Grita um minuto. Grita um minuto. Um minuto. Então repita comigo. Deus. Pode mudar a história. Em um minuto. Enquanto. Come on. Enquanto. 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 E quando a filha de faraó. Viu a criança. Ela se encurvou. E pegou no colo uma criança hebreia. Pegou no colo uma criança com decreto de morte. Ela pegou em seu colo. Um escravo. A filha do faraó. A filha do faraó. Pegou no seu colo. Um escravo. Uma criança com sentença de morte. Ela pegou no colo. Ficou um minuto. E entregou a Midian. Um príncipe. A filha de faraó. Pegou no colo um escravo. E entregou um príncipe. Um minuto. Moisés. No colo da filha do faraó. No colo. Sabe o que está acontecendo? Está havendo uma transferência de um som. Compreende? O problema é que o povo brasileiro está muito ferido. Com profetas. Quando eu te falei que havia uma transferência financeira. A maioria sentiu medo de ofertar. Porque o povo pensa. Ou tem medo. De os sem vergonha que pegam dinheiro. Só que eu fui o primeiro a não ofertar. Por quê? Porque Deus falou. Vou transferir. Aí eu. Peguei. Fala para o teu irmão. Em um minuto. Deus muda a tua história. A filha de faraó. Pegou no colo um escravo. Entregou a Miriam um príncipe. Um minuto. Em um colo certo. Muda a tua destino. Você pode ser muito bom. Só que se você está no colo errado. Não vai dar em nada. Você pode ser mais ou menos. Mas se está no colo certo. Deus abre as portas. Eu quero profetizar. E se você está conectado. Em o que está acontecendo no altar agora. Você vai tomar uma atitude. Escute bem. Deus vai preparar. Uma filha de faraó. Para te promover. Deus vai preparar. Uma filha de faraó. Para te promover. Quem acredita? Inteligente. Escute. Foi a festa. Tudo era festa. Grita. Tudo era festa. Festa. Hoje não vai ficar Uma cobra escondida Porque o fogo de Deus está passando por a goinha O fogo de Deus está passando por a goinha Só quem está se enchendo é Ele O fogo passou O primeiro dia depois de passar o mar vermelho foi festa O segundo dia depois de passar o mar vermelho foi festa O problema começou o terceiro dia Porque levavam três dias sem água E quando levavam três dias sem água Eles começaram a murmurar O organismo pode resistir três dias sem água Por isso Jesus só ficou três dias fora Porque Jesus sabia que Que não temos estrutura para ficar três dias sem água Outro dia vou pregar dessa Que essa é muito cara O povo começou a murmurar e falaram O mesmo povo que venciou o mar vermelho Agora estava querendo desistir Por causa de um copo de água Um povo que atravesou o mar Que venciou milhões de litros de água Agora queria parar por causa de água Por causa de um copo de água Você já venciou batalhas maiores que essa Você já peleiou guerras maiores que essa Você não pode parar por tão pouco Moisés significa aquel que foi tirado das aguas Deus tirou Moisés da água O problema que Moisés nunca saiu da água Deus tirou Moisés da água Moisés significa aquel que foi tirado das aguas O problema que nunca saiu da água O primeiro problema dele foi o rio Nilo Segundo problema um poço Tercer problema água de mar Cuarto problema mar vermelho Quinto problema água da rocha O que deixou fora Moisés da terra prometida foi a água Deus tirou da água Só que ele nunca saiu da água Eu estou em tratamento post-câncer Não parece Estou com sondas Estou com catéter Estou com catéter Não tenho estômago Tiraram tudo Deberia estar morto Mas Jesus me deu bônus Levo dois anos de luta Como e vomito Agora antes da pregação Você foi ministrar Você foi ministrar na minha igreja Em momentos difíceis Aí minha esposa leva dois anos me cuidando Me dando baño Colocando a roupa Limpando Aí um dia eu comecei a passar mal em casa E eu vi minha esposa tão cansada Que eu falei Não vou acordar ela Eu me fui para o último quarto Eu comecei a vomitar 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 E vomitava e me caia sangue E eu vomitava Vomitava E chegou um momento que eu não tinha nada mais para vomitar Só que eu não podia parar com a sensação Com o movimento Eu comecei a chorar Eu falei Senhor Não estou soportando mais Quando eu falei isso Eu vi Eu senti que havia um homem de meu lado E eu vi só a parte de baixo branco E eu escutei uma voz que me falou Tu venciste o mar vermelho Estás querendo parar por causa de um copo A voz me falou Eu te fiz vencer o cáncer E estás reclamando por um vômito Eu não sei se está entendendo por amor Por amor de Deus fala para cinco pessoas É somente um copo É somente um copo É somente um copo Você não pode parar por um copo Você não pode desistir por um copo Você não pode abandonar o ministério Por um copo Você não pode abandonar o seu chamado por um copo Por um problema É que não me complementaram É que falaram mal de mim É só um copo Você venceu o mar vermelho Você venceu o mar vermelho É só um copo É só um copo Eu quando começo a sangrar eu digo Não é um copo Quando começo a sentir dor E tenho que colocar morfina Eu falo não é só um copo Quando não tenho força para caminar Eu falo não é só um copo Não é um copo que vai parar o projeto de Deus Não é um copo que vai parar a promesa que Deus colocou na tua vida Não é um copo que vai conseguir parar e detener o projeto Para milhares, 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 milhares de pessoas Aleluia Grita para essa pessoa Você vai vencer esse copo de amargura Você vai vencer esse copo de tristeza Você vai vencer esse copo de pobreza Você vai vencer esse copo de crise Escute bem Você é um vencedor Você é um vencedor Então terminando Quando o povo falou isso Aparece o água de mara E o povo vai rápido a beber água E quando beben água gritan É amarga A Bíblia não fala que Moisés experimentou o água A Bíblia fala que o povo experimentou o água Cada vez que você experimenta algo antes que tu pastor Cada vez que você bebe algo antes de tu líder Tem muita garantia de ser água amarga Está aqui comigo? É amarga Aí o povo ficou mais irritado Eles queriam matar Moisés Queriam destruir Moisés Em esse momento Moisés clama ao Senhor E o Senhor lhe falou Moisés Pega essa árvore Pega esse madeiro Antes que Deus falara com Moisés Para Moisés Essa árvore Esse madeiro Era parte da geografia Depois que Deus falou Esse madeiro era a solução Moisés pega esse madeiro E o lança no água E o água virou doce Moisés saiu fugindo de Egipto E quando ele fugia de Egipto Em Mara Estava crescendo uma planta Moisés foi correndo E se encontrou em um poço com cipura Quando ele se encontra com cipura Em Mara Estava crescendo uma árvore Moisés comienza a pastorear Por 40 anos no deserto Em Mara Estava crescendo uma árvore Uma salsa de fogo Uma salsa pegou fogo E Deus falou Moisés 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 Ele falou E foi na praga E ainda não aconteceu Mateus Mateus já estava preparando a solução A solução Por favor Grita para três pessoas Está crescendo a resposta Está crescendo a cura Está crescendo o milagre Está crescendo Está crescendo Moisés pegou um madero Tres dias Tres dias depois pegou um madero Lo lanza na água E o água amarga vira doce Por isso Jesus Moisés pegou um madero Para tirar a amargura da água Jesus pegou um madero Para tirar a amargura do mundo Moisés pegou um madero Para o povo não morrer de sed Jesus pegou um madero Para dar vida eterna Moisés lançou o madero na água En os tempos de Jesus A água foi colocada no madero Você tem que entender Que grandes sorpresas de Deus Vienen embrulios Que parecen ser negativos Con esto termino E vou embora O Senhor perguntou Eu lhe perguntei ao Senhor Por que a água era amarga? Ese dia que foi um dos peores dias de minha vida Deus me revelou este mensagem Cristo Santo me falou Queres saber por que a água era amarga? Eu chorando Falei eu quero saber Senhor Me falou por que se a água não era amarga Outro hubiera bebido ela Se a água não era amarga Los filisteos hubieran ficado donos del agua Los egípcios iban ficar donos del agua Tem amargura que Deus permite Para ninguém pegar o que ele tem preparado para você Para ninguém pegar o que ele tem preparado para você Por que a água é isso? O de que ele tem que ficar O que ele tem que ficar